Estamos com o Poco F6 em mãos, meus queridos e queridas! Um dos grandes celulares aí desse ano, lançado pela Xiaomi. Ele é um monstro em termos de spec. Esse modelo que tá aqui é o verde. Ele parece meio azul, acho, no vídeo, talvez pra vocês. Mas ele tem um tom esverdeado. A gente conta aqui com um aparelho super completo, ó, desbloqueio direto na tela. Uma tela de 120 Hz com 2.000 nits de brilho. Pra vocês terem uma ideia, é bastante brilho. Na verdade são 2.400, tá? Então é muita coisa mesmo. A gente tem som estéreo nesse aparelho aqui, ó, saindo embaixo e em cima, né? Temos uma câmera de 50 megapixels. É um aparelho com proteção IP64 e o poderosíssimo Snapdragon 8S Gen3, que é um chipset bruto paredel, que vai pontuar em torno de 1.400 no AnTuTu. E ele vem já da nova geração de chipsets da Qualcomm, tá, gente? Então, é um processador já da geração atual. E uma coisa que chama muita atenção é que nós temos aqui, ó, já vou mostrar pra vocês na caixa. Já vou abrir, que é um do destaque que eu achei bem legal nesse aparelho, que é esse carregador de 90 watts, que carrega o aparelho todo aí em torno de 35 minutos nessa bateria de 5.000 mAh. Então é um aparelho super completo. A gente vai deixar o link dele aqui na descrição pra você que tiver interesse. A gente vai fazer um vídeo de primeiras impressões pra você conhecer um pouco esse bonitão. Lembrando que já falamos do Poco F6 Pro aqui no canal. Já fizemos comparativo dele com o Poco X6 Pro, se você quiser ver. Depois eu vou comparar com o Poco F6. Mas ele é um modelo mais de entrada. Mas de entrada não tem nada. É um topo de linha, tá bom? Sai na faixa aí de 2.800, 2.700, a versão de 512 GB de RAM. Perdão, 512 GB de RAM não, né, gente? Imagina se fosse tudo isso de RAM. 512 GB de armazenamento com 12 GB de RAM. Ou seja, um belo de um aparelho, tá bom? Vamos falar do que eu achei. Vamos falar aqui das specs, do acabamento. Já dando pra vocês que o design eu não gostei muito. Achei um pouco simples demais. Mas é um aparelho bem completo mesmo. Bora então conhecer o Poco F6. Lembrando que se você tiver interesse, o link dele tá na descrição. Eu deixo na descrição também o link do Bitec Pag- que é a nossa ferramenta pra você encontrar os melhores preços. E do nosso grupo de ofertas no WhatsApp e no Telegram, tá bom? Os links que a gente deixa aqui pra vocês é sempre procurando já entrega no Brasil. Dá pra você parcelar em sites confiáveis, tá bom? Então bora aqui conhecer esse bonitão. Vamos lá começar pela parte externa do aparelho. Pra vocês poderem conhecer um pouquinho o que a gente tem em termos aqui de acabamento, né? De estrutura. Ele é um aparelho de construção boa, mas é plástico na traseira. Nós não temos metal como o Poco F6 Pro, né? É uma redução de custo. Mas lembre-se que ele é IP64. Então ele é resistente à poeira e também à água. Na lateral a gente vai ter botão de aumentar e diminuir o volume. Travar e destravar o aparelho. E o desbloqueio, como eu disse pra vocês, é nesta bela tela de 6.67 polegadas, com 68 bilhões de cores, 2400 de brilho, 120 Hz. Tem também aqui HDR10 Plus, Dolby Vision. É um aparelho incrível em termos de tela. E a densidade é de 446 ppi. É uma densidade muito boa, tá? Então traz uma qualidade de imagem bem legal. Vou mostrar pra vocês mais um detalhe. E a gente vai ter som estéreo, saída na parte de cima, tem aqui o infravermelho dele, som na saída de parte de baixo, USB-C, entrada para o seu chip de memória. Lembrando, perdão, chip de memória não. Entrada para a sua operadora, tá? Para o seu chip de operadora. Ele não tem expansão de memória. Então já pegue o tamanho que você precisa, tá bom? Não esqueça disso. E falando aqui em termos de design, eu não achei ele um aparelho bonito, para falar real para vocês. Eu achei ele um aparelho meio genérico. Ele tem esse detalhe aqui nas câmeras, ó, que são maiores, que é bonito, né? Nós temos esse flash aqui no meio, a escrita pouco, 50 megapixels. Lembrando que a estabilização ótica que essa câmera tem, gostei bastante do resultado inicial dessa câmera. Mas é um aparelho assim, liso, né? Ele tem uma curvatura aqui no cantinho. Eu achei, sei lá, eu achei essa finalização um pouco estranha. Não achei feio, gente, mas achei um aparelho normal, tá? Sem grandes novidades na parte estética dele. Ele tem essa pegada mais quadrada, que é bem confortável, né? Eu prefiro do que aparelhos que sejam arredondados aqui na tela. E a tela dele tem uma proteção Gorilla Glass Victus, que é uma das melhores proteções que você tem aqui no mercado. Você tem uma câmera frontal de 20 megapixels e poucas bordas. Vocês podem ver que é um aparelho com uma tela bem bonita, uma tela bem grande. Então, em relação ao design, vai de cada um, é claro. Não achei feio, mas achei assim, não é mais do mesmo, tá? Mas nós temos um cavalo aqui em termos de especificação. Antes da gente seguir para falar dele, só para a gente reforçar, ele vem com carregador de 90 watts, que realmente é algo bem legal. E nós temos também, que é mais além disso, ele vai vir acompanhado já da capinha de proteção. Olha aqui, é uma capa preta. Dá pouco, ó, com a escrita pouco. É uma capa lisa, eu gosto dessas capas foscas. Um detalhe que eu esqueci de mencionar, é que pelo fato, gente, dele ser fosco, ele não deixa a marca de mão. Então, isso eu gostei. Eu não gosto de aparelhos que são brilhantes aqui na traseira, que fica muita marca de mão, tá? Além disso, ele vai vir também com o cabo, beleza? E é isso aí. Vou colocar a capinha aqui para vocês verem como é que fica, ó. Fica bem encaixadinho, bonitinho. E é uma capinha que não deixa o aparelho com uma espessura maior, tá? Então, ela é bem dimensionada mesmo. Ficou bem legal. Ela não é uma capa muito grande. Então, show de bola. Vamos falar agora um pouquinho do desempenho desse aparelho. Ele é um cavalo em termos de hardware, tá bom? Nós temos aqui o Snapdragon 8S Gen 3. O que é o 8S, galera? Só para vocês entenderem, tem o Snapdragon 8 Gen 3, que é o mais avançado da Qualcomm. É o precisador topo de linha que vem dos melhores celulares do mercado. Aí você tem o 8S, que é uma versão com o clock um pouco abaixo. Ele fica um pouquinho abaixo ali, com o clock um pouquinho mais baixo e tal. Tem algumas diferenças, mas são poucas coisas. Então, você vai ter aqui todo o recurso de inteligência artificial. A questão da gestão de energia. É um chipset super moderno que controla tudo. A questão da qualidade, não só dos jogos, de desempenho, mas também das fotos e muito mais coisa, tá? Outra coisa que é interessante é que a memória dele é o FS 4.0. É um protocolo de memória super rápido de armazenamento. Então, tudo funciona muito rápido. E memória RAM LPDDR5X, que é um dos protocolos mais rápidos que existem. Isso significa o quê? É que você tem um aparelho que ele é não só bom no chipset dele, mas também em todos os outros componentes. Então, você vai ter o carregamento rápido, a memória RAM de última geração e o armazenamento super rápido, que significa o quê? Abertura de tudo bem rápido, troca de aplicativo também bem rápido, jogos, os mais pesados também vão rodar muito bem. E eu vou mostrar aqui para vocês, vamos abrir o Geisha Impact, tá? Então, olha só, estamos com o Geisha em aberto. Vou até mostrar para vocês que eu coloquei o gráfico tudo no máximo. Coloquei personalizado. Tudo muito alto, 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 muito alto. A taxa, 60 frames por segundo, tudo ligado. E nós temos um jogo rodando de forma super fluida. Então, roda tudo muito bem. Até porque nós estamos falando, gente, de um chipset que é um topo de linha, tá? É claro que ele vai ter que rodar esses jogos e rodar esses jogos bem. Então, se você estiver preocupado com o jogo pesado, com fluidez, esse tipo de coisa, não precisa se preocupar. É claro que jogos extremamente pesados ao longo do tempo, ele vai esquentar um pouquinho mais, a taxa de firmware pode cair um pouquinho ali, um pouquinho ali, mas os testes iniciais que a gente fez mostraram que ele está se dando muito bem, tá? Nós não temos grandes problemas aqui de queda, nem nada do tipo. E essa tela é uma tela muito boa para jogar, em relação à qualidade de imagem. E esse som estéreo também ajuda muito. E o posicionamento do falante não atrapalha, tá? Então, ó, vai tudo muito bem. Vamos colocar aqui um Call of Duty para vocês verem. Então, olha só, gente, nós estamos aqui com o Call of Duty rolando. Não estou vendo nada, porque eu estou vendo pela câmera de cima, só estou atirando loucamente. E eu coloquei o modo que você consegue ter um modo de super FPS aqui, para você rodar 120 fluidinho, que é este aqui. Ele baixa um pouco os gráficos, mas, ó, fica uma fluidez, que é uma manteiguinha louca aqui, isso aqui, ó, show de bola. Então, você ganha FPS, mas ainda assim tem um gráfico muito bom. Mas é claro que se você quiser colocar o gráfico no máximo e jogar aqui a 60 FPS, você consegue, sem grandes problemas, tá? Vai tudo muito bem. Mas é um celular que, para quem é gamer, competitivo e tal, você vai ter uma ótima de um desempenho aqui. Lembrando que é um celular que vai durar um bom tempo aí, com um bom desempenho, tá? Então, você vai pegar ele esse ano e tal, mas você vai ter um celular para rodar seus jogos pesados, fazer suas atividades pesadas sem problema nenhum. Estou atirando louco aqui porque eu não estou vendo nada, tá, gente? Mas só para vocês sentirem um pouco que é um aparelho, sim, muito bom para jogos. E talvez vocês até me perguntem, Becker, mas em relação a um Poco X6 Pro, por exemplo, você acha que ele tem muita vantagem, baseado no que você já conhece? Eu acho que não, tá, pela diferença de preço, porque existe um limite também para esses jogos conseguirem absorver o máximo do chipset, tá? O chipset começa a ficar tão poderoso, que às vezes ele oferece até um pouco mais do que é necessário que o jogo precisa. Então, eu não acho que ele entrega tanto a mais na parte de jogos, mas depois eu vou fazer um comparativo sobre isso. Mas é um celular, gente, muito bom mesmo. Tudo que você for fazer aqui, sabe? Parte de jogos, aplicativos, tudo que for necessário em termos de bom desempenho, você vai ter esse aparelho, sim, muito atendendo aí o seu dia a dia. Então, não precisa se preocupar em relação a isso, tá? Aqui é um aparelho bem parrudo mesmo. E para os próximos anos também vai ser. Agora, deixa eu falar dessa tela aqui para vocês, que é o seguinte, primeira coisa, ele chega a ter até 2.400 de brilho. Eu aumentei só para vocês verem que ele está um pouco estourado aí na câmera. Esse é um modo, aqui no, coloquei o brilho no máximo, vou até diminuir, a gente tem que regular, porque senão fica muito brilho. E você tem, além disso, se você quiser entrar aqui nas configurações, você vai vir aqui em tela, tela e brilho, e você pode selecionar o modo luz do sol, que ele vai dar um boost a mais ainda. Olha isso aqui, está estourando mais ainda. Não sei se aí também deve estar estourando bastante nessa câmera. Isso significa, gente, que você tem um brilho muito alto aqui, mais do que o necessário para você usar numa luz externa, durante o dia, dia do sol, você vai estar muito bem atendido aqui. E além disso, você tem outras coisas muito interessantes, como o esquema de cor, porque essa aqui é uma tela com uma certificação bem interessante. Então você tem o modo leitura, que você pode deixar a tela aí, por exemplo, determinar até pelo horário, você pode programar, você tem a taxa de atualização, o padrão, que ele vai ajustar dinamicamente para você, então ele altera entre 60, 120, vai variando ali para economizar bateria, ou você pode deixar travado em 120, se você quiser, que é o que eu fiz para mostrar aqui no vídeo para vocês. E você tem, além disso, o motor de imagem AI, que vem já, por isso que eu falei, tem alguns recursos de inteligência artificial, como a super resolução, que você pode aprimorar vídeo, utilizando interpolação aí de frame, você tem o aprimoramento de HDR por AI também, que vai te trazer um HDR melhor, tudo isso já embarcado no novo chipset da Qualcomm. e o esquema de cor, que você, nesse aparelho, ele tem o cor original Pro, que você não vê em outros aparelhos aí, dá pouco. Você pode colocar o modo vívido, se você quiser, olha esse lapisinho aqui, para você ver como muda, ele fica mais lavado no original, aí você tem o modo mais vívido, que ele fica mais colorido, o saturadão, que deixa mais forte ainda, e tem as configurações avançadas, que você pode escolher a temperatura de cor, você tem várias outras opções aqui, que você pode selecionar. Eu estou deixando no Pro, para vocês poderem ver que é o que vem, que ele vai trazer cor mais realista para a tela, tá bom? Então é um aparelho que tem uma tela muito competente, com o Gorilla Glass Victus, como eu falei para vocês, muito brilho, e ela vai ter, vou abrir aqui um vídeo, para vocês verem, ela vai ter aqui, galera, tudo o que você espera, em termos de melhor qualidade. Então você vai ter HDR10+, que é um HDR mais avançado, você vai ter 68 bilhões de cores, a gama de cor que nós temos aqui, Dolby Vision, então é bastante coisa, está até estourado, eu vou dar um pause, para vocês verem como o brilho é tão alto, eu estou vendo pela câmera que está estourado, então vou diminuir um pouco, porque daí pode parecer para vocês, que a tela está exageradamente branca, que ainda está aparecendo, então vou baixar mais um pouco, espera aí, olha onde eu estou tendo que colocar o brilho aqui, vamos ver se não vai ficar muito escuro aí para vocês. Então você vai ter uma tela que é uma, ela é 1.5K, essa tela também de resolução, e aí você vai ter uma bela de uma pedida aqui, tanto para jogos, quanto para filme, para seriado, seja o que for, é uma tela que tem muita qualidade, e também qualidade de cor, certificação de cor, ela tem aquela proteção contra a luz azul, que é da TV Ryland, que é uma certificação para reduzir luz azul, e várias outras coisas, então é um aparelho, gente, que é muito completo nesse sentido, lembrando que ele tem som estéreo, então você vai estar muito bem atendido aqui, é um aparelho que surpreende nesse sentido, e as cores são bem realistas, a gente vê aqui, que realmente não tem nada saturado demais, exagerado demais, mas se você quiser, você pode alterar, como eu mostrei na configuração para vocês, e vamos falar um pouquinho do som, que eu gostei bastante também, então vamos pegar uma musiquinha, sem direitos saturais, como a gente sempre faz, e olha só, escuta aqui comigo, o som é bem alto, os agudos são bem aveludados, sabe gente, e olha, eu vou tapar o falante de baixo, esse aqui é só o de cima, olha só como ele é forte, é só o falante de cima esse, achei bem satisfatório, agora, os dois juntos, e está no máximo, esse é o volume máximo, e essa é uma música bem barulhenta, assim sabe, não estou vendo distorção, olha, baixar um pouco, aqui está uns 70%, 100% de novo, então o som desse aparelho, é bem surpreendente, a gente tem faixas bem equilibradas, em relação às frequências, tem um grave bem presente também, achei muito legal, não esperava que essa qualidade sonora, fosse tão boa assim gente, então, para essa parte de vídeo, jogos e tal, ele está muito completo, você tem mais do que necessário aqui, agora vamos falar de câmera, como que esse aparelho se sai, vamos começar pelo começo, a gente vai contar, com um sensor de 50 megapixels, isso aqui é um flash, não é câmera, então, tem duas câmeras na traseira, uma principal de 50, uma ultra wide de 8 megapixels, e na frontal, uma câmera de 20 megapixels, tá, o que que acontece gente, vou abrir o aplicativo de câmera, para vocês verem, o aplicativo é bem rápido, funciona tudo muito bem, opa, espera aí, que estava de ponta cabeça, você tem a câmera, vou colocar aqui, para vocês verem, ultra wide, câmera principal, e a gente tem esse 2 aqui, que é o crop da câmera principal, então, uma câmera de 50 megapixels, que você pode dar um zoom, de até 10 vezes, se você quiser, olha aí ó, 10 vezes, bem satisfatório esse zoom, consegue se aproveitar bem do sensor, a gente vai ter a câmera frontal, aqui de 20 megapixels, que a gente vai mostrar, depois algumas fotos para vocês, e a gente conta além disso, com vídeo em 4K, eu gostei bastante disso, até 60 frames por segundo, a única coisa que eu achei, que ficou devendo um pouco, é que você não consegue alternar, por exemplo, para câmera ultra wide, quando você está filmando, então você consegue gravando, olha, dar o zoom, para até 6 vezes, mas não consegue infelizmente, abrir aqui para ultra wide, mesmo que você diminua a resolução, mas fiquei feliz em ver, que a Xiaomi colocou 4K, 60 frames por segundo, porque muitas vezes ela não coloca, não sei porquê, mas agora ela está colocando, e o chip claro suporta, nós temos o modo retrato, foto no modo noturno, que fiquei bem satisfeito, com o modo noturno desse aparelho, e outros modos aqui também, filme curto, time lapse, panorama, que já vem aí como padrão, tá bom? Na câmera frontal, detalhe, a filmagem dele, vou colocar aqui, espera aí, você vai ter a filmagem, só 1080p60, o máximo, não passa disso, poderia ter um 4K, né? O chip suporta, mas não colocaram, e outro detalhe, que eu gostei, o modo noturno deste aparelho, gente, olha, ele tem suporte para a câmera ultra wide também, então a Xiaomi se preocupou em colocar, opa, volta, se preocupou em colocar o modo noturno também, para essa câmera mais aberta, tá? Vamos para o teste de câmera, de filmagem, que a gente sempre faz, depois a gente coloca as fotos para vocês verem, e eu vou comentar logo em seguida, e eu quero saber a sua opinião também, então comenta depois aqui, é claro, se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like maroto, ativa o sininho para receber as notificações, o link dele está na descrição, não se esqueça, que a gente coloca sempre o melhor preço, e agora bora ir para o teste de gravação. Bom gente, então essa aqui é a câmera principal filmando, tá? Está filmando em 4K a 60 frames por segundo, que é a resolução máxima que você consegue, lembrando que a câmera ultrawide, não dá para trocar na filmagem, infelizmente, gostaria que a Xiaomi colocasse isso, porque dá uma praticidade, e nem resoluções menores você consegue fazer isso, tá? Às vezes é impedido em 4K a 60, mas no caso aqui do Poco F6, não dá para fazer de jeito nenhum, mas é uma bela de uma resolução, um frame rate bem legal, e vamos ver aqui, como é que está o foco, e aí? Um pouco lentinho. É? Está um pouco lento? Uhum. Então beleza, vocês poderem ver um pouquinho aí, né? Eu fiz um teste rápido, gostei, porque eu vi na câmera, ela tem um zoom de até 6x, se eu não me engano, dá o zoom aí João para a gente ver, o zoom digital, lembrando, não é um zoom ótico, então 6x de zoom, o João está segurando na mão, então para vocês verem um pouco a estabilização aí, vamos dar um pouquinho, manda um pouquinho aí João para a galera ver também, tá bom gente? Como é filme aí em 4K, você acaba tendo um crop legal, beleza? E vamos ver um pouquinho agora do HDR, a gente vai aqui para fora, porque a gente está dentro do estúdio com a porta fechada, então corta o som, aí a gente vai ver um pouco do HDR, e também como é que fica a qualidade sonora dele, beleza? Vamos lá então, e aí João? Interessante, deixa eu sair aqui, a gente está com um dia bem de sol, então é bom para testar, tá legal? Tá bem legal, e aí vocês me digam gente, o que vocês estão achando do som, tá? Lembrando que é tudo direto do celular, não tem edição nenhuma, e aqui a gente consegue testar um pouquinho do HDR, porque o céu está bem, está um solzinho bem direto aqui, são 3 horas da tarde, então dá para vocês terem uma ideia aí, mais ou menos de como ele se sai, e aqui gente, filmando um pouquinho para vocês verem, para poderem ver um pouco a imagem, sem eu atrapalhando vocês, olha só, vamos dar o zoom aqui, que é o zoom de 6 vezes, olha, está bem legal, a estabilização está boa também, não estou achando que está difícil manter o celular estabilizado, e o HDR está bem legal também, viu galera? estou achando boa a filmagem do Poco F6, dá um zoomzinho aqui, olha aí, então a câmera de 50 megapixels aqui em 4K60, está dando conta do recado, então é isso aí, comenta o que vocês acharam da quantidade da câmera, eu achei bem satisfatório, achei que está bem bom, e aí, e aí, e aí, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.